Oi, eu sou o Marcio Martini, eu sou um amante da cidade de Canaméia, eu vim para cá em 1982, e que a satisfação e o prazer de conviver nessa ilha até hoje. Eu queria uma passagem na minha vida que me fez escrever muitas coisas. Eu tenho um blog que tem praticamente mil versos de poesias em geral. Mas eu tenho uma, que é muito gostosa, e eu queria contar para vocês. Essa poesia não é uma poesia, é uma prosa, ela se chama Saudade. E nessa prosa ou poesia eu tentei escrever o que eu sinto quando sinto saudade. Saudade é sempre assim. Ela chega de mansinho, bem de pertinho, com muito carinho, me dá um beijinho, me deixa alegre e vai embora. Fica mais um pouco. No começo, eu achei que era para eu ficar triste. Para que mesmo esse sentimento existe? Pode parecer uma anedota ou até um xiste. O tempo me fez entender que esse sentimento em mim insiste. Conta de novo aquela nossa velha história. Só depois de viver com ela, é que se aprende. Sempre que ela vem, o que você sente, na verdade, te deixa muito alegre. Te faz feliz e te deixa contente. Conviver com ela, dá prazer e surpreende. Dá um obe na sua vida. E você não se arrepende. Toma mais um golinho antes de ir embora. Mas, se é tão bom assim, por que na minha vida isso se aprende? Saudade é uma coisa boa. Renova, revigora, põe a gente na moda e por ela a gente se enamora. Chega de sofrer, está dando já a minha hora. Olha, levou uma blusa. Posso falar? Saudade não dói. Saudade revive. Obrigado. Aplausos. Aplausos.